Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da série e eu também, eu não sei quando é que esta série está a acabar, talvez este seja o último episódio, talvez não seja, eu não faço ideia, mas vamos continuar com esta série, com esta série, parece que o Jorge não quer continuar, decidiu pôr um fim à sua vida, definitivo, não é definitivo, oh, gastei ele outra vez, salta e carrega no botão, que bonito sou cabrão, oi, sencha, tem timing, Pô, já te devia ter dito o que era, pronto, oi, oi, isto, isto, oi, 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 ok, caixa, 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 ok, ah, não vai correr bem isto, não é por nada, pois, não, what the fuck, o que é que é suposto eu fazer, ok, agora estou muito amaralhado, oi, 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 o de pessoas e é isso ok clica nessa merda te vais agarrar nisso mas deste lado não vai saber de nada acabei de morrer estupidamente estupidamente apaixoneee não sei desculpa toy não foi porcaria esse cara até foi porque eu não gosto do toy que ele faz vídeos tão fixos o toy não faz vídeos então para o toy que a filha da o toy canta ou tenta vá não ele canta mas é uma voz um bocado bezerro não é que estar a crescer aqui um bocadinho coiso não é mas sim ele tem uma voz um bocado de coiso com licença ok saltar aqui não ô carago assim sim nosso trabalho todo sozinho hoje sempre mais fácil não 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 é isso sim potecar o amor O que? O que é que aconteceu? Agora sim. Salta! Oh, Jorge! Estás tão perto, Jorge! Eu não tenho ali nenhuma caixa, pois não? Eu acho que não. Não! Não, não tenho aqui nenhuma caixa. Pronto, agora ao menos já sei, não é? Ok, bora, 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 bora. Ui! Ui! Estava tão bonito! Ok, se eu fizer duas vezes Trá, trá! Trá! Eu não morri, caraças! Eu saltei! Não pode levar um tiro, é? Ui! Pronto! Eu agora tenho é que fazer com que isto cole lá em baixo. Ah, man! Cortava o meio! Estava quase! Ah... Ok, se eu não mexer nisto... Eu vou... Mas a cena não! Right? E assim... Vai! Ah, pá! Estava quase! Ah... Não, mas eu acho que é isto que eu tenho que fazer. Ok. Agora vou para cima. Ok. Ok. E agora... Vou correr. Não! Já vou morrer. Oi! Hahaha! Ei! 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 Ei, man! Ok, agora... Assim... Ok, 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 ok! Calma! Então isto agora é só cair! Ya! Então isto é sim... Afinal foi simples! Chores, a transar o caráças mesmo! Ok! Clica nisto! Salta! Quem é? É! Sobevive este! Não, mano! Estou estúpido! Tu és muito estúpido! Ok! Ok! E... Salta! Como é que tu me...? Chores! What the fuck! Ok! Pronto Agora é só esperar um bocadinho Exato E agora trepa Pronto Não, não, não Ai Ok, cala aí, cala aí Isso Não, 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 não Não era isso que eu queria fazer Não era isso que eu queria fazer Por causa disso eu vou beber água Agora esperam Mas é que ele está sempre agora A andar para cima e para baixo Pronto, está bem Se insiste Ok Bora Não Já sei como é que é Eu tenho que andar um bocadinho Ok, bora Ah, filha Ok, já entendi Já entendi Pá, ao menos isso tem checkpoints fix Vamos deixar meus fixos Jogo Agora para aqui Ok, anda para ali Isso Jorge Ok, bora agora Yes Ok, bora Agora é aqui E agora é aqui E agora é aqui A caixa vem Ueeeeee Ah Sim, sim Reconheço Totalmente Ok, agora Yes Yes Motherfucking boss Motherfucking Motherfucking Isto agora vai ser sempre assim Eu vou morrer Eu vou morrer, não vou Não 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 Sana Fafac Ok Ali Então Why Calma Já sei Já sei É quando aquilo estiver quase a acabar Eu tenho que subir e clicar naquela cena E vou disparado para a esquerda Não 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 era assim Não era assim Jorge Não Jorge Não Jorge Ok, esta merda é intensa Esta merda está intensinha Vai agora Vai Neeeeee Estava quase Mas é que ele tem uma parede Agora Ah, foi pouco Fraco, fraco, fraco Ok Agora Eu não preciso saltar Estou estúpido Ainda perco coisa Esta é a única parte que eu me lembro do PewDiePie Acho eu Agora Nete 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 Ah Puto 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 Ok Agora Ah Estava quase Assim é que Eu não posso estar a falar muito Porque Depois não ouço Os sons Oi Então Mas eu caí Está a usar Ok Ai 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 Estava tão perto Man Eu vou acertar naquilo One Ok 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 Eu fui estúpido Porque era exatamente isto que eu devia fazer Oi Wow O que é que se está a passar Jorge Jorge Não Não morras Eu acho que ele já está morto porque ele está no limbo Não morras Jorge Adoro-te Jorge Esta puta Então Estás morto Estás a balançar Estás o que Hum Estou de sete Está todo aberto E a escorregar Na relva Molhada O Jorge Adormeceu Pela última vez Na sua vida Ou na sua morte Como queiram Não Jorge Jorge está acordado Jorge acordou Jorge O que é que se passou aqui Porquê Então mas eu caí Agora estou aqui Mas Tenho dois pés Oi Estou-me a levantar Escorrer Jorge Escorrer Correr Correr é que é bom Faz bem as pernas Faz bem as veias Tenção arterial Baixa o colesterol Isto também o dá na qual Não interessa Para falsar as defesas imunitas Oi Vai devagarinho Jorge É uma Miúda Irmã Namorada Mãe Hã? Foi deep Foi bonito Tenho que bater palmas Foi dos jogos mais compactos Foi dos melhores jogos Pequeninos Que eu já joguei Tipo Como é que eu vou dizer isto Já joguei muitos jogos bons Obviamente Mas este jogo Foi diferente Não sei porquê E com carago Tantos testers Está em algum português? Não Acho que é tudo sueco Ou Whatever Mas Não sei Foi dos jogos Que eu mais gostei de jogar E que A relação Tempo Qualidade Ou seja Não foi um jogo Muito longo Não foi um jogo Muito curto Foi Foi o tempo de jogo Perfeito para este tipo de jogo E eu gostava que eles desenvolvessem outros jogos Aliás Eu tenho que ir ver A produtora Ou a editora Ou O que for Deste Deste jogo E ver se eles têm mais algum Hã? Jogo Já acabou não? Já É que Já acabou Era só para Ter a certeza Bem Eu espero que vocês tenham gostado Desta Desta série Eu gostei Eu gostei muito De gravar esta série E Sinceramente Não sei qual é a série que vem a seguir Talvez uma de Lego Mas não será como a de Star Wars Que tem 30 episódios Não sei Talvez Ainda tenho que ver Talvez Lego Lord of the Rings Ou Piratas Caraíbas Ou Eu não queria trazer Batman E isso tudo Porque acho que isso é um bocado clichê Clichê Sempre que se fala em Lego Fala-se em Lego Batman E Indiana Jones E não sei o que E eu acho que esses jogos Tal como o Star Wars O Star Wars era diferente A meu ver Porque eram Os filmes todos E etc E Eu quero trazer Um Um jogo Quero começar a trazer jogos mais pequenos Para começar a ter mais séries Séries com 15 A 20 episódios Acho que é o ideal Acho que é o ideal E se vocês forem a ver As minhas séries No canal São poucas as que têm mais que 20 episódios A mais longa é Lego Star Wars Que tem 30 Ou 29 E são pouquíssimas as que têm mais Porquê? Porque Eu não gosto de fazer séries longas Porque eu também sei Que vocês Querem ver mais coisas E querem ver mais conteúdo E eu também E eu canso muito De jogos E eu não quero que isso aconteça Portanto Eu gosto de trazer jogos Relativamente pequenos Não gosto de trazer Grandes blockbusters Portanto Agora Uma expressão mais Filmes Mas acho que também Se aplica um bocado aos jogos Não gosto de trazer GTAs Nem Epá Eu não sou um Um gamer indie Mas também não sou Um gamer Que só joga esse tipo de jogos Gosto de trazer jogos Que tragam variedade ao canal E vários tipos de jogos Com um comentário Parvo e estúpido meu Não é? E E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desta série Deste episódio Põe agora Sou um favorito Se vocês quiserem Não é? Não abrigo ninguém Depende Se Se eu os vi na rua E etc Então como é que é Não sei o que Tens É É Eu digo É É só isso Mas façam o que vocês quiserem Tipo Os favoritos Eu nunca peço Os favoritos a ninguém Porque Eu acho que ninguém está a ouvir Esta parte Do episódio já Acho que já Toda a gente já cagou Para Para isto Mas Oh wait Nós começámos aqui Agora é que eu estou a ver Nós não começámos aqui E acabámos no mesmo sítio Ok pronto Agora Estava a dizer o que? Não me lembro Gosto muito de vocês Tchau 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 Amém.